A CIDADE NO BRASIL 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 Esse é meu trabalho, meu amigo, eu tenho mais de 30 filhos pra comer, deu que trampar Esse é meu trabalho, meu amigo, eu tenho mais de 30 filhos pra comer, deu que trampar Tira de gênero com a semelhança, o trampo é tão pesado, corta pra que você canta E se você não sabe, vai saber Vida de berra, de Paris, eu não tô nem podem crer Vida de berra, de Paris, eu não tô nem podem crer Vida de berra Vida de berra, de Paris, eu não tô nem podem crer Quando sangue derramando, e quantos leches pintarizaram Quantos morreram foi enganando O mundo gira em todos e masaria, você não pode arrumar E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Segundo eu tenho direito de se refletar Na vitória eu mudei e eu tenho que me aguentar Com todo o direito de se refletar Com todas as ideias, com o pensamento Fala o tempo que eu vou lembrar Machado de azul Ei!